o que tá gente aqui estamos aqui no mercado 4 o mercado 4 é o mercado aqui da minha solução no mercado popular tem tudo pescado e a infrigeração eu vou mostrar pra vocês tem uma ideia que vende tudo fruta verdura vende as tranqueiras de roupa tênis o frango aqui sem refrigeração nenhuma vocês querem uma noção como que é e as coisinhas eu vou mostrar umas roupas aqui que a gente vende a gente aqui a parte dos tênis em várias lojinhas essa aqui de tênis é claro que não é tudo falsificado né aqui é a parte dos tênis falsificado as coisas falsificadas contrabando não tem muito ele eletrônico também vende aqui tá passando tudo aqui pra você aqui ó tênis mais tênis que é o champion pessoal aqui e as roupas e as roupas esse é um novo sonho temos esse, quantos são? e para você, 100 ou mais temos 100 mil 100 mil? sim, vindo um pouco mais caro ah verdade? então para nós vamos trabalhar 100 mil sim senhor senhor e aí gente esse tênis aqui ó dá pra comprar ainda por 100 mil tá baratinho aí gente aí esse corredor todo praticamente é tudo tênis e aí gente aqui a parte da comida aqui no mercado 4 o pessoal faz na rua o canaguaio tá acostumado a comer, tem a sopa, canaguaio, eles comem muito chouriço aqui é isso aí gente, vou ficando por aqui, no próximo vídeo vou mostrar mais sobre assunção pra vocês e deixa o like aí e inscreve no nosso canal aí pra dar uma ajudinha, uma força, beleza? falou gente, até mais, até a próxima